Eu sonhei que tu estavas tão linda, numa festa de raro esplendor. Teu vestido de baile, lembro ainda, era branco, todo branco, meu amor, a orquestra tocou com a valsa dolente. Tomei-te aos braços, fomos dançando, ambos silentes. E os pares que rodeavam entre nós, diziam coisas, trocavam juras, amei a voz. Violinos enchiam o ar de emoções e de desejos uma centena de corações. Pra despertar teu ciúme, tentei flertar alguém, e tu não flertaste ninguém. Olhava só para mim, vitória de amor cantei, mas foi tudo um sonho, acordei. Eu sonhei que tu estavas tão linda, numa festa de raro esplendor. Teu vestido de baile, lembro ainda, era branco, todo branco, meu amor. A orquestra tocou com a valsa dolente. Tomei-te aos braços, fomos dançando, ambos silentes. E os pares que rodeavam entre nós, diziam coisas, trocavam juras, amei a voz. Violinos enchiam o ar de emoções e de desejos uma centena de corações. Pra despertar teu ciúme, tentei flertar alguém, mas tu não flertaste ninguém. Olhava só para mim, vitória de amor cantei, mas foi tudo um sonho, acordei. Olhava só para mim, vitória de amor cantei. Olhava só para mim, vitória de amor. E os pares que rodeavam da época de amor, não foi tudo um sonho, acordei. Olhava só para mim. Olhava só para mim, vitória de amor cantei, mas foi tudo um sonho. Olhava só para mim, vitória de amor é o rei, em que não é o seu outro com o sonho. Obrigado.